Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, cá estou eu aqui hoje com mais um vídeo para vocês E apesar de estar aqui super sorridente e assim feliz Eu estou com uma vontade tão grande de desatar a chorar e jogar o meu telemóvel pela janela Que vocês nem têm noção Porque é o seguinte, Zora, e tal como vocês viram O vídeo de hoje vai ser um maquilha e fala Onde eu vou assim mostrar-vos eu a preparar-me para ir para as aulas, não é? E responder algumas perguntas que eu pedi lá no meu Instagram Já agora se não vocês no meu Instagram, eisara.oficial, tá? Vai lá seguir, porque lá nós interaríamos muito uns com os outros Eu falo muito convosco por mensagem, posto várias fotos Por isso vai lá seguir E assim, eu pedi para vocês me mandarem lá perguntas Por isso quero agradecer muito a todos que me mandaram perguntas, tá? Muito obrigada, Isauritos E esta é a segunda vez que eu estou a gravar este vídeo Hoje Como vocês veem, eu já estou parcialmente maquilhada Já tenho assim as sobrancelhas feitas E já tenho o rímel posto Porque eu estava a gravar o vídeo E já tinha o vídeo gravado a meio E o meu senhor telemóvel disse Que houve um erro na câmera E apagou-me o vídeo, tá? Por isso eu estou aqui a conter-me Para não saltar para cima daquela cama e começar a rasgar A almofadas com a boca Mas bom pessoal Raivas à parte Hoje estou aqui então para gravar Mais ou menos um Get Ready With Me Onde eu também vou responder às vossas perguntas Este é um vídeo que eu já queria gravar há muito tempo Mesmo Só que eu nunca tinha assim a oportunidade De, por exemplo, estar sozinha em casa Que é quando eu consigo gravar vídeos Assim com mais calma E falar convosco melhor Aliás, falar melhor convosco, ok? E assim, e hoje é terça-feira Hoje é dia 5 de fevereiro E terça-feira, exato Eu normalmente entre as 8 na escola Ou seja, tenho que acordar às 6 e meia Para conseguir apanhar o autocarro e tal Mas como a minha professora faltou Eu tive manhã livre É verdade Por isso eu interpretei isto como um sinal Eu acho que é uma ótima forma Assim de começar o dia Falar convosco Assim, maquilhar-me, relaxada So, that's it Vamos lá Vou responder a estas perguntas pela segunda vez Porque vocês sabem o que é que ocorreu Então, yeah Bom, então eu vou começar pelo meu cabelo Assim, ele hoje até não está num dia mau Hoje vou usá-lo assim, soltinho Eu vou só aplicar um pouco deste shampoo seco Porque como vocês sabem O meu cabelo, como ele é assim, liso natural Ele fica logo oleoso Fica oleoso muito rapidamente Eu detesto quando isso acontece Mas eu encontrei este shampoo aqui da Batiste Que eu já falei sobre ele no outro vídeo Que assim, agora é a minha salvação Ele é muito fácil de aplicar Realmente dá algum resultado Por isso vou agora aplicar Ok, foi só mesmo assim Para dar assim um efeito mais de volume Tirar um pouco de oleosidade Bom, vou começar então com a primeira pergunta E a primeira pergunta é O que te levou a ouvires Queen E teres uma paixão tão grande por eles? Beijos Um beijinho muito grande Beijos para o Porto Ah, Porto, meu Deus Eu adoro o Porto Um beijinho muito especial para ti Princesa, sério Saber que tem isauritos no Porto é muito bom É uma cidade que eu sou muito apaixonada Aliás, eu estive lá há pouco tempo Como vocês sabem, eu gravei vários vlogs lá E a série é muito bom saber que tem isauritos por aí Numa cidade tão linda Ela perguntou como é que a minha paixão pelos Queen começou Então, foi basicamente assim Como vocês sabem, eu sou uma pessoa Ah, já agora eu vou começar a aplicar a minha base Que é esta aqui da Primark Que eu já falei no outro vídeo Ah, eu vou deixar os cards aqui em cima Tá, todo maquilha e fala Que eu gravei onde eu falei um pouco mais Da minha maquilhagem Já agora a maquilhagem que eu vou fazer hoje Vai ser assim uma coisinha muito básica Muito simples E é assim a maquilhagem que eu costumo Ah, fazer para ir para as aulas Bom, e é o seguinte Como é que começou a minha paixão pelos Queen? Vocês sabem que eu sou uma pessoa Ah, que gosta muito Tudo que tem assim a ver com Anos 80, 70, 90 Por acaso agora estou mais nos anos 70 Principalmente na roupa e tal E assim, eu já conhecia os Queen Porque eu acho que mesmo Acho que todos nós inconscientemente Conhecemos os Queen Porque basta nós conhecermos o We Are The Champions Que é uma das músicas assim mais conhecidas Tocada principalmente em campeonatos de futebol E assim, que são coisas que toda a gente conhece Não é, querendo ou não E assim, eu já conhecia os Queen Só que eu nunca tinha tido assim a oportunidade De ouvir a música deles Nem nunca tinha assim sentido muito interessada Em ouvir a música deles Porque realmente eu não conhecia Era mais um motivo de não conhecer Que é uma coisa que eu agora olho para trás Realmente arrependo-me assim Nunca ter tido um interesse pelos Queen Mas foi quando eu vi o filme O Bohemian Rhapsody Que para quem não conhece O Bohemian Rhapsody É um filme que foi lançado em Outubro Se não me engano foi dia 31 de Outubro Que é uma biopic Eu acho que é biopic que se diz Mas assim, foi ao ver o filme Do Bohemian Rhapsody Que eu por acaso fui ver 3 vezes ao cinema Porque desde a primeira vez que eu vi o filme Eu apaixonei-me logo Apaixonei-me pela história deles Eu acho que o que me fez ficar a gostar mais deles Foi o facto de eu não ter ouvido só as músicas Mas também ter conhecido a história dos Queen Através do filme Principalmente do Freddie Mercury E é, eu comecei a gostar dos Queen E ouvir mesmo a música deles Depois de ter visto o filme, tá? Por isso se ainda não viste O Bohemian Rhapsody Eu recomendo imenso E se já viste o filme Deixa aí nos comentários, tá? Vocês vão ver se vão apaixonar E assim, hoje eu não passo um dia Sem ouvir uma música dos Queen Inclusive antes de gravar este vídeo Eu estava a ouvir música deles E ainda por cima, ultimamente Eu tenho andado assim A tentar explorar músicas mais Assim, menos conhecidas, sabem? Porque realmente há verdadeiras obras de arte Que nós não conhecemos E é isso Então, muito obrigada pela pergunta Um grande beijinho para ti E vamos à próxima pergunta Uh, esta é polémica Eu gosto de perguntas polémicas E já agora é do Brasil, tá? Quero mandar um beijinho muito especial Para os meus olhos que eu tenho no Brasil Hum, é muito importante também saber Que eu tenho exaurito aí no Brasil, tá? Adoro muito o Brasil Então, um beijo muito especial para vocês E a pergunta é Você namoraria com um fã? Hum, bom É o seguinte, pessoal Se eu namoraria com um fã Eu acho que sim Porque eu acho que Ser fã ou não Independentemente de ser, assim Um fã do meu canal E um fã de mim Eu acho que desde que eu gostasse da pessoa E desde que a pessoa gostasse realmente de mim, não é? Não gostasse apenas do meu canal Mas sim, gostasse de mim Hum, eu acho que sim Eu acho que é isso Desde que eu gostasse mesmo muito Da pessoa E a pessoa gostasse de mim Sim, eu namoraria perfeitamente com um fã Bom, terceira pergunta Hum, qual é a tua música favorita do Zaba? Ai, adorei muito a pergunta Adorei muito Um beijo muito especial para ti Princesa Hum, como vocês sabem O Zaba também são uma banda Que eu adoro muito, muito, muito Mais uma vez Anos 70 Eu estou aqui a aplicar Como vocês veem a base Como forma de corretivo Ou corretor Não sei bem dizer Porque eu acho que dou-me melhor Com a própria base A tapar as olheiras Do que estar a usar um corretivo Sabem? Acho que dá mais trabalho E eu gosto De aplicar assim Só vocês veem também Que eu estou assim A cometer assim Algum erro A usar algum pincel Errado Algum pincel Que não era para usar Com aquele produto Peço imensa desculpa Porque realmente Eu não sou nada pró Nisto de maquilhagem E eu uso os pincéis Assim da forma Que me dá mais jeito Por exemplo Se eu usar um pincel Para uma coisa Que era para outra É porque realmente Dá-me mais jeito Assim de dar E por isso Peço perdão Estou só aqui agora A esconder as minhas olheiras Porque eu não suporto As minhas olheiras Sabem? Agora por acaso Estou a aprender A suportá-las melhor Mas eu não gosto nada Mesmo de ver com olheiras E tento sempre Escondê-las Mas vida de estudante O que é que queremos? Não é? Ok Acabei de fazer porcaria Assim Música favorita Do Zaba Hum O Zaba são uma banda Muito importante Para mim também Eu gosto do Zaba Já há muito tempo E I really don't know Qual é a minha música favorita Eu tenho várias músicas favoritas Eu acho que não sou capaz De escolher só uma O mesmo acontece Com os Queen Eu tenho várias músicas Favoritas Mas acho que do Zaba A minha época favorita deles É mesmo aquelas Músicas mais iniciais Sabem? No início dos anos 70 E acho que se fosse Para escolher só uma música Eu acho que era mesmo O Mamma Mia Porque o Mamma Mia É e vai sempre ser O Mamma Mia Sim Eu acho que era o Mamma Mia Mas também Dancing Queen Também adoro mesmo muito Dancing Queen The Winner Takes It All É uma música mais Para a fase do fim De eles Antes de se pararem Mas sim Essas três músicas São as minhas músicas favoritas Adoro muito mais Adoro Waterloo Eu gosto Todas as músicas Eu usava assim Ok pessoal Então tenho Assim a base aplicada Vamos agora para a próxima pergunta Um país que gostarias de visitar Um grande beijinho para ti Princesa Muito obrigada pela pergunta E é uma pergunta também Muito interessante Assim Eu sou uma pessoa que Assim Um dos meus maiores sonhos E uma das minhas maiores metas Assim para a vida É viajar Há vários sítios no mundo Eu quero mesmo muito conhecer Eu quero mesmo muito viajar E estou assim Sempre a tentar arranjar oportunidades Para eu fazer Só que nunca dá Não é O único país assim Que eu fui Assim para fora Foi França Paris E já foi há muito tempo Faz este tempo 7 anos Eu era muito pequena Quando fomos E assim Eu não desfrutei Por isso eu quero muito Voltar lá a Paris Mas principalmente O sítio que eu quero muito conhecer E quero muito visitar E já há muito tempo É Itália Eu sou muito apaixonada Por Itália O meu maior sonho Assim é Sei lá Viver em Itália Eu quero muito conhecer Itália Não só Roma Roma principalmente Porque é assim O capital E é assim Que me fixa mais Aquela parte dos monumentos A sério Quando nós estudamos Os romanos na escola Eu adoro Antes de continuar Agora quero só dizer-vos Que vou aplicar O meu browser Assim para dar uns Contornos à cara Principalmente esta parte aqui Que eu adoro destacar O browser que eu uso É este aqui Da Primark E agora sim Continuando O país que eu quero mais Visitar e conhecer É a Itália E aliás A própria língua Eu quero muito aprender A falar italiano Sei que é uma língua difícil De aprender Principalmente na parte Da pronúncia Mas eu sei que um dia Vou chegar lá E é isso É mesmo Itália O sítio que eu quero mais conhecer Mas também gostava muito De ir aos Estados Unidos Estados Unidos também é um sítio Que eu quero muito ir Principalmente Nova York Los Angeles Aquela parte ali da Flórida Também é um sítio Que eu quero muito conhecer Há vários sítios Que eu quero visitar Mas pronto Enquanto nós não podemos Ficamos aqui Em casa Ok Próxima pergunta E muito interessante também Como é que escolheste A área que ias seguir No décimo ano Bom Para quem não sabe Eu estou no décimo ano A tirar o curso De humanidades E sabem Isto é uma pergunta Que muita gente me faz Porque muita gente Está a passar por isso Não é? Inclusive eu passei por isto O ano passado E eu acho que vou gravar Um vídeo separado Só falar sobre este assunto De escolher a área Do décimo ano Porque eu acho que é uma coisa Muito importante Realmente merece Um vídeo só para isso Estou a planear este vídeo Por isso aguardem A gente Porque ele está quase a chegar Mas o que eu posso dizer Assim Hoje Assim uma coisa Assim uma coisa rápida Tenta escolher Aquilo que tu realmente gostas Aquilo que tu realmente Queres fazer Sabes? Não te deixes levar Pelo que os outros dizem Eu fui para a humanidade Porque é realmente O que eu quero fazer E é realmente A área que tem as disciplinas Com que eu mais identifique E tem realmente As coisas que eu gosto Eu conheço muita gente Que foi por exemplo Para ciências Por ter sido Obrigado pelos pais Eu acho que isso É totalmente errado Acho que nós Devemos seguir Aquilo que nós queremos Assim Não que eu esteja a dizer Que as pessoas Que vão para ciências Estão a fazer decisões erradas Não Aliás Eu acho que nós devemos Ir para aquilo Que nós realmente queremos Acho que se nós queremos Seguir ciências E é aquilo que nós queremos fazer Assim Vamos porque realmente É aquilo que nós queremos fazer Percebem? Mas ao mesmo tempo Se eu quiser seguir por exemplo Artes Eu vou para artes E não vou ligar Aquelas pessoas que dizem Ai vais para artes Isso não tem futuro nenhum Vais passar fome Não Eu acho que há sempre maneira De nós Seguirmos os nossos sonhos E conseguirmos ter Uma boa vida E sim Eu ouvi isso Em primeira mão Estou a falar disso Porque eu ouvi isso Eu sempre fui assim Uma aluna boa E com notas muito boas E quando eu disse assim Quando as pessoas souberem Que eu ia para a Humanidades Eu ouvi isso De dizerem Ai tu és uma aluna tão boa E agora não vais seguir ciências Com essas notas Podias perfeitamente Ir para ciências E eu simplesmente respondo Sim Eu podia perfeitamente Ir para ciências Mas ciências não é aquilo Que eu quero fazer Nem ter disciplinas Que eu gosto E é isso Ao mesmo tempo Que há pessoas Que talvez Querem fazer ciências Porque é mesmo aquilo Que eles querem fazer E é isso E assim Se estás indecisa Se não sabes Mesmo se preferes Ir para ciências Se preferes Ir para um curso profissional Ou se preferes Ir para sei lá Economia ou artes Eu acho que o que tu Tens que começar a fazer É ficares mais atenta Naquilo em que tu gostas Mais de fazer E naquilo que tu és melhor Sabes Ok pessoal Então já tenho o browser Já tenho a base Agora eu vou passar Então para o blush Vou pôr um pouco de blush Agora Porque sim Eu agora comecei a usar blush Estou assim Pouco a pouco E vamos para a próxima Pergunta E a próxima pergunta É Isaura Como é que tu vees No Youtube Daqui a 5 anos Beijinhos Adoro-te Um grande beijinho Para ti princesa É uma pergunta Muito curiosa Sabes E assim Como é que eu me vejo No Youtube Daqui a 5 anos Eu acho que a principal coisa Que eu quero pensar Em ver-me no Youtube Daqui a 5 anos É o facto De realmente Eu estar Ainda no Youtube Daqui a 5 anos Como vocês sabem O Youtube É uma parte Muito importante Da minha vida Assim Eu acho que é Eu acho que o meu canal É assim A coisa mais importante Que eu tenho na minha vida Para além da minha família Não é Mas coisa assim Que eu tenho E que eu conquistei Com certeza É o meu canal E hoje em dia Eu não conseguiria viver Mesmo ser o meu canal A minha vida Baseia-se muito Em gravar vídeos E ter-vos Não é Já agora O blush que eu vou usar É este aqui Também da Primark O Candy Gloss Nesta corzinha assim Rosa E eu vou só mesmo Aplicar um pouco Aqui nas maçãs do rosto E assim Hoje em dia Aquilo que eu tenho Mais importante Como eu estava a dizer É realmente O meu canal E ter-vos a vocês Porque é o meio Onde eu me consigo Abrir Melhor Por isso Como eu me vejo Daqui a 5 anos No Youtube É pá Eu poderia ver-me Cheia de inscritos Com milhões de inscritos E assim Mas o que eu acho Que é mais importante Realmente não é isso Óbvio que eu gostava Mesmo muito Que o meu canal Crescesse Assim a esse ponto Mas acho que o importante É realmente o facto De daqui a 5 anos Ainda existir Youtube E eu ainda estar aqui Convosco É isso que eu quero pensar Como vocês sabem Eu já tenho o meu canal Vai fazer este ano 4 anos Portanto Daqui a 5 anos O meu canal Já vai estar Com 9 anos Meu Deus Ok Isto agora Fez-me Refletir Portanto Acho que Quando eu penso Como é que eu vou estar Daqui a 5 anos Ou como é que o meu canal Vai estar Daqui a 5 anos Portanto Daqui a 5 anos Eu já vou ter 20 anos Portanto Acho que vou estar Acho que Ao mesmo tempo Acho que vou estar Muito diferente Não é? Porque 5 anos Principalmente Dos 15 para os 20 É uma fase De muitas transformações Provavelmente Assim Gosto de pensar Que daqui a 5 anos Estarei na minha casa A tirar o meu curso E a gravar tudo Para vocês Mas principalmente Quero que daqui a 5 anos Esteja ainda aqui Com o meu canal E convosco Exauritos Bom Última pergunta Agora que eu estou Já quase a terminar A minha maquilhagem Ok Cá está Mais uma pergunta Assim Polémica E que tem a ver Também com Queen Que eu adoro E a pergunta É sério Eu adorei mesmo Muito esta pergunta Um grande beijinho Para ti Princesa Que mandares esta pergunta Eu adorei muito mesmo E ela perguntou Se tivesse uma máquina Do tempo E voltasses Para os anos 70 E tivesse a oportunidade De namorar Com um do mundo De namorar Com um membro Dos Queen Quem era E porquê Bom É o seguinte Sauritos Sabem O simples facto De eu ter uma máquina Do tempo E poder viajar Para os anos 70 Já era um sonho Concretizado Tipo Um sonho da vida Concretizado Realmente Era uma oportunidade Incrível Sabem Realmente Viver naquela época Assim Vivenciar Toda aquela fase Não é Principalmente Nos Estados Unidos Se eu tivesse uma máquina Do tempo Para viajar Para os anos 70 Óbvio que era assim Para os Estados Unidos Porque vocês sabem Que anos 70 Em Portugal Foi uma época Assim Um pouco Tremida Não é Que foi a época Da revolução Do 25 de Abril E tal Por isso Se alguém tem Uma máquina Do tempo Aí em casa Deixem aí Em baixo Os comentários É só entrar É só entrar em contato Comigo Que nós tratamos Disso Se eu viajasse Para os anos 70 E pudesse namorar Com um membro Dos Queen Eu vou passar um pouco De batom Enquanto reflito Sobre isso O batom Que eu vou usar É este aqui Chamado High Dissociety É este aqui Da Primark Que é uma cor Que eu adoro muito Que é este Bordoce Escuro Que até vai combinar Com o top Que eu estou a usar Assim O simples facto De eu os conhecer Já ia ser incrível Mas daí Iam namorar Com um deles Epá Eu gosto de todos Especialmente Na fase dos anos 70 Ela acertou Eu gosto deles Principalmente Na fase dos anos 70 Porque é quando eles Têm o cabelo comprido A sério O cabelo comprido deles Mata-me Eu adoro Mas eu acho que Se fosse mesmo assim Para dar mais Com um deles E para namorar Óbvio Que era o Freddy O Freddy Mercury Sim Eu adoro o Freddy Adoro Toda A forma De como ele Via o mundo E a forma De como ele Vivia Há uma frase Muito conhecida dele Que eu Agora estou muito A adorar Que é Se eu não me engano Não sei se é assim mesmo Com estas palavras Mas a ideia é esta Que é Não importa O quão longa É a tua vida Importa sim É quão feliz És nela Sabem Eu acho que isto é Uma frase muito importante É nós aproveitarmos O nosso tempo ao máximo E quando nós juntamos Esta frase Que ele diz Com a vida dele Com tudo o que aconteceu Eu acho que isto é uma frase Muito assim Tocante Por isso Eu acho que sim Eu acho que era o Freddy Por isso Para eu gostar muito A personalidade dele E por gostar mesmo Tudo o que ele fez E tudo o que ele conseguiu E também porque É pá Nós temos que confessar aqui Que o Freddy Nos anos 70 Ele era muito giro Aliás o Freddy Mercury Sempre foi giro Mas ele nos anos 70 Ele tinha aquela fase Assim mais de bad boy Com o cabelo comprido Que eu adoro muito 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 Assim em 1972 73 74 A sério Eu gosto mesmo muito dele Nessa fase Por isso sim Então pessoal Foram estas perguntinhas Vocês mandaram mais perguntas E quero agradecer mesmo Muito por isto Mas o vídeo está a ficar Muito longo E eu já acabei assim A maquilhagem Agora eu vou só mesmo Colocar uns brincos Ora Eu vou pôr As minhas argolas Porque eu acho que Com este lookzinho Fica bem As argolas Então só cá estou eu Ready Eu agora vou mostrar-vos também Um pouco da roupa Que eu vou usar Bom então Hoje vocês estão a ver Que eu vou usar Assim Um look mais descontraído Eu estou a usar este top Aqui bordou lindíssimo Que eu adoro mesmo muito Um casaco de ganga E umas mum jeans Por acaso Eu ainda não sei bem Se vou usar este casaco de ganga Porque talvez fique um pouco mais Ganga com ganga Mas sabem Eu até gostei Desta combinação Para algumas pessoas Pode ficar estranho Mas eu até gostei Mas eu ainda não sei Se vou usar este casaco aqui Ou se vou usar O meu casaco de pana Eu acho que é pana Que se chama Não é pana Eu acho que pronto É o casaco que vocês estão a ver aí Que é no mesmo estilo De casaco de ganga Mas nesse tom assim Mais mel Mais assim Mais um amarelo torrado Portanto Eu ainda não sei Qual deles os dois vou usar Mas eu estou mais inclinada A usar este aqui Então pessoal Foi isto Espero mesmo muito Que tenham gostado Deste maquilha e fala E Isaura responde Eu sei que ficou muito grande Mas eu gostei Gosto deste tipo de vídeos assim Grandes Um vídeo relaxado Para falar convosco E responder as vossas perguntas Adorei todas as perguntas Que vocês mandaram Muito obrigada mesmo Fiquem atentos lá no Instagram Porque a qualquer momento Eu posso pedir para vocês Mandarem mais perguntas E foi Isauritos Um grande beijinho para vocês E tchau 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 Tchau